Salve família, tamo junto, tamo misturado. Hoje eu vou te falar três coisas que uma ração deve ter pra você saber que realmente ela é boa. Ou melhor, se ela não tiver, uma dessas coisas pode ter certeza que boa ela não é. Pronto, falei. Tu sabe se a ração que tu dá pro teu cão ou pro teu gato é de boa qualidade? Como que tu percebe isso? Às vezes tu acha que tá dando uma boa ração e na verdade não tá. Essas três coisas não podem faltar. E tu vai saber tudo sobre isso no vídeo de hoje. Aproveita e me conta qual ração que tu dá pro teu cão e pro teu gato. E eu quero saber o resultado dela na prática. Eu tô fazendo uma pesquisa aqui. Gostaria muito que tu comentasse a ração que tu tá dando pro teu cão e pro teu gato e dizendo se ela é boa ou se ela não é. Então já compartilha esse vídeo porque eu tenho certeza absoluta que ele vai ajudar muita gente. Deixa aquele like, família. Esses vídeos estão te ajudando e eu quero fazer muito mais pra te ajudar. Te inscreve e ativa o sininho porque tem muito vídeo top chegando. Muitas dicas. Tu não vai querer perder nenhuma delas. Não deixa de ver esse vídeo aqui. Evite essas rações. O título já diz tudo da importância de você assistir esse vídeo. Então, família. Agora eu vou te falar três coisas que uma ração deve ter para ela ser considerada boa na prática. Porque o rótulo, o papel aceita tudo. Tu olha aquela embalagem linda, aquele garoto ou garota propaganda. Os benefícios, os plus tu quer comprar. Mas muitas vezes quando tu chega e dá pro teu cão, tu percebe que tu comprou gato por lebre. Que o marketing te fez você comprar. É ou não é verdade? Então, o primeiro ponto que uma ração tem que ter, e você não pode abrir mão disso. Porque reflete diretamente no bem-estar daquele cachorro ou daquele gato. É a palatabilidade. O cachorro ou gato tem que gostar de comer a ração. Isso vai ser um fator de bem-estar para esse animal, de alegria. Imagina você comendo todo dia algo que não goste. Ninguém merece. Muito menos o teu cão e o teu gato. Então, ela tem que ter alta palatabilidade. E os animais têm que gostar. Se a ração não tiver palatabilidade, é um problemão para nós. Por quê? A gente, primeiro, porque a gente não gosta de servir uma ração e o cachorro ou o gato não querer comer. É decepcionante. Segundo, vai afetar a qualidade de vida do cão e do gato. E terceiro, você vai ter que começar a fazer mágica. Misturar isso, misturar aquilo. E daqui a pouco, o cão e o gato vão aprender a só comer com esse macete. Aquele ovo, aquele sachê, aquela ração úmida. E isso, ao longo do tempo, não é bom. Aproveita e olha esse vídeo aqui. Se o teu cão e o teu gatinho só comem ração, se você colocar alguma coisa nele. Esse vídeo vai te dar o passo a passo para ele voltar a comer ração. Então, a palatabilidade é essencial. Se a palatabilidade é essencial, o que eu vou te falar agora é ainda mais essencial ainda. É ainda muito, muito mais importante. Porque vai revelar se aquela ração está trazendo uma vida saudável. Com o funcionamento dos órgãos daquele cachorro. Se ela está sendo bem metabolizada. E se ela é uma boa ração para aquele cachorro, para aquele gato. E você vai verificar isso através da pelagem. E tu deve estar te perguntando. Professor, por que a pelagem me diz tanto se uma gação é boa ou se não é? Eu vou te explicar agora, família, de uma maneira bem simples. A primeira coisa que o organismo do cão e do gato se utiliza, os primeiros nutrientes, é para que tenha o funcionamento dos órgãos essenciais para a manutenção da vida. Para você poder entender. Então ele vai pegar todos os nutrientes, aminoácidos, tudo que aquela ração tem e vai aplicar no que é necessário para ele viver. Somente depois que as partes principais estarão nutridas, é que o organismo do cão e do gato vai se preocupar com a estética, digamos assim. Com a beleza. E daí vai liberar os nutrientes do pelo, da unha, para a pele. Compreendeu? Se uma ração não está deixando a pele o pelo bonito do teu cão, saudável, significa que ela não tem aqueles nutrientes que ele tanto necessita. Que ela está dando só para o essencial e olhe lá. Agora quando uma ração é realmente boa de verdade, ela vai ter tanto nutriente, ela vai ser tão completa, que ela vai nutrir o organismo nas partes essenciais e também nas extremidades, na questão da beleza, do pelo, da pele, da unha e por aí vai. Por isso que a pelagem que o teu cão fica e que o teu gato fica é essencial para você saber se a ração é boa. Se a ração não é boa, o que vai acontecer? Queda de pelo, coceira, pelo opaco, feio, duro, ressecado. Compreendeu? É claro que nem sempre vai ser culpa da ração. Se o cachorro está com vermes, se o cachorro está com alguma doença, se o cachorro tem alergia picada da fuga ou até outra alergia, pode ser isso e não a qualidade da ração. Por isso que é bom tu verificar com o teu veterinário. E também olha o nosso vídeo aqui com as rações hipoalergênicas. Lá tu vai ver como os animais, os cães, podem ter alergia a coisas comuns, como a proteína do frango. Sendo que a maioria das rações tem proteína do frango, daí você muda, muda, muda de ração e pensa, toda ração é ruim. Na verdade ele tem alergia à proteína, alergia ao frango. Você retirando isso da ração, o pelo não cai, ele não se coça, ele não tem problemas dermatológicos. Fica a dica para você. Outro ponto essencial e não menos importante é a qualidade das fezes. As fezes do cão devem ter a forma definida, ou seja, não pode ser mole, desarranjo, que você não veja a forma. Ela tem que ser dura, mas não pode ser ressecada. Se o cão tiver dificuldade em defecar, é um problema também. Então a regra é, fezes com forma definida, duras, sem ser ressecadas. Quando o cachorro está defecando e tem essa qualidade de fezes, significa que o organismo daquele cachorro está metabolizando bem o que ele está comendo. Já é o primeiro passo. O segundo é tu ver a quantidade de fezes que aquele cachorro está defecando. Imagina, você dá uma ração, uma quantidade X e ele defeca mais do que ele come. É claro que foi uma brincadeira, mas se ele está defecando o mesmo que ele está comendo, fica a grande pergunta, o que ele está absorvendo daquela ração? Uma ração de alta qualidade, de alto valor biológico, ela é muito absorvida. Então o cachorro come isso e defeca isso. Às vezes o cachorro come duas, três vezes por dia e a ração é tão absorvida pelo organismo daquele cachorro que ele vai defecar apenas uma vez. Entretanto, tem rações de tão baixa qualidade que o cachorro defeca mais do que ele come. Você dá uma vez por dia e o cachorro está defecando duas, três vezes. Então família, verificar a qualidade das fezes é fundamental para você saber se essa ração é boa ou não e principalmente se ela é boa ou não para o teu cão. Esses são os três alicerces que uma ração deve ter para você dizer, essa ração é boa para o meu cão. A palatabilidade, o cachorro tem que gostar de comer a ração. A pelagem, a pelagem tem que ficar bonita, tem que ficar brilhosa, macia e sem queda. E a qualidade das fezes, ela tem que ser dura, sem ser ressecada e quanto menos fezes, significa que mais aquela ração foi absorvida pelo teu cão. Não queira menos do que isso na ração que tu dá para o teu cão. Se ela não preencheu um desses requisitos, eu te aconselho rapidamente a trocar de ração, a tentar uma melhor. Hoje no mercado, a gente tem diversas linhas com excelente custo-benefício. Olha o nosso top de rações, que tu vai ver top rações super prêmio, top rações prêmio especiais, top rações prêmio, top rações até 130 reais. Eles vão te ajudar nessa busca. Compartilha esse vídeo, porque ele vai ajudar muita gente. Deixa o like, eu quero te ajudar cada vez mais e poder fazer mais vídeos para a gente ajudar cada vez mais os nossos cães. Te inscreve e ativa o sininho, porque é muito vídeo que está chegando e tu não pode perder nenhum deles, porque essas dicas vão te ajudar. E eu vou ficando aqui com muito cachorro, cachorro, cachorro.